Família Lysenide. Seus indivíduos são encontrados em praticamente todos os continentes, à exceção da Antártica. Muitos Lysenídeos parecem ter duas cabeças. Note a parte de trás das asas posteriores, com desenhos que lembram olhos. Nas espécies que possuem finos prolongamentos nas asas, seu movimento provoca um visual de antenas se mexendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho